Neste momento damos início à cerimônia de abertura do encontro de encerramento do Currículo Permanente Módulo 1 Direito Tributário. Este evento é uma realização da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com o apoio das sessões judiciárias de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, sob a coordenação científica do Desembargador Federal, Otávio Roberto Pamplona. Convidamos agora para compor a mesa o excelentíssimo senhor Desembargador Federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E o excelentíssimo professor doutor Vasco Branco Guimarães, conferencista. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores ministros, desembargadores federais e estaduais, dos juízes e diretores do foro, dos juízes federais e estaduais, dos representantes do Ministério Público Federal e Estadual, dos advogados da União, dos defensores públicos, dos militares, das demais autoridades, dos professores e advogados, dos servidores e estagiários desta casa, senhoras e senhores. Com a palavra o excelentíssimo senhor Desembargador Federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. É com muita honra que nós recebemos todos os magistrados e o nosso público, nesse ciclo de conferências do módulo de direito tributário, o desembargador Pamplona, que é o coordenador científico do nosso evento, está em sessão, de modo que ele não poderá estar presente aqui, mas tão logo se liberar, ele estará aqui conosco. Eu declaro abertos os trabalhos do encontro de encerramento do currículo permanente, módulo 1, direito tributário, e convido a todos para a audição do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O professor Vasco Branco Guimarães proferirá uma conferência sobre arbitragem fiscal em Portugal, teoria e prática. Doutor em direito e investigador, farei uma leitura resumida do seu vasto currículo, é investigador jurista no Centro de Estudos Fiscais da Direção Geral de Impostos, professor convidado das Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa, da Universidade Católica, da Universidade de Moçambique e da Escola Superior de Ciências Fiscais de Bruxelas, coordenador da pós-graduação e integração econômica e direito internacional fiscal na Escola de Administração Fazendária em Brasília. Professor adjunto do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, doutor em direito financeiro e tributário pela Universidade de Castilha-La Mancha, mestre e licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E há pouco conversávamos, ele será um parceiro nosso para estabelecermos parcerias e convênios com as Faculdades de Lisboa. Professor Vasco, seja muito bem-vindo e transfira a palavra à vossa silência. Bom, queria começar por agradecer o convite que me foi endereçado e que tem como culpados o desembargador Otávio Pamplona, que entenderam solicitar a minha presença para essa ação de formação e que é, para mim, um prazer e uma honra poder comunicar e pensar alto, vamos dizer assim, sobre essa matéria que é, no mínimo, provocativa. Provocativa é uma palavra que vem, entra no português por via do inglês, do provocative, e porque é estimulante, do ponto de vista intelectual, nós testarmos nossos dogmas conceituais e podermos ver, com a prática, como é que se consegue manter o rigor conceitual em soluções que podem ser soluções inovadoras na perspectiva da resolução dos litígios. Os sistemas fiscais modernos são sistemas que são crescentemente dependentes dos contribuintes. O Estado, hoje, com toda a sua macrocefalia, está numa situação de tremenda dependência dos contribuintes, no essencial do cumprimento dos deveres dos contribuintes. Se assistiu a uma massificação e globalização do imposto, que no Brasil atinge formas de requinte e especiais, com uma crescente demanda dos deveres sociais e dos direitos sociais, com descentralização, mas o antigo poder soberano da administração tributária, a representação do poder soberano através da administração tributária, se esvaiu, desapareceu, e todo o ônus do cumprimento está, no essencial, nos contribuintes. Isso cria uma enorme fragilidade para o Estado e aumenta o grau de litigiosidades que acontece na relação jurídica tributária. A fragilidade resulta de não ser mais a administração que controla o processo de lançamento e liquidação, e também não o de cobrança, se limita a fiscalizar e depende, em absoluto, das declarações e do cumprimento ajuizado pelo contribuinte dos seus deveres declaratórios. Simultaneamente, os sistemas tributários modernos criaram aquilo que eu costumo chamar anestesia fiscal. A anestesia fiscal é massificar a retenção nas fontes, ou seja, o contribuinte não chega sequer a se aperceber quanto efetivamente recebeu, ou teria a receber, se limita a constatar quanto lhe é depositado na conta bancária. Sempre digo a brincar que, em Portugal, as folhas de salário do lado direito em cima têm o salário bruto, e do lado direito em baixo têm o salário líquido. Eu costumo dizer que quem tem sentimento masoquista olha para o lado de cima, e depois, em seguida, olha para o lado de baixo. E, obviamente, têm um sentimento de frustração, de raiva, porque aquilo que dizem que ganha, não ganha, não recebe, mas corresponde a um sentimento que eu chamo de masoquismo. Então, os pragmáticos olham só para o lado de baixo, e os superpragmáticos só vão ver na conta bancária quanto é que caiu, nem olham para a folha de salário, que é para não se frustrar. Esta forma de nós sobrevivermos às técnicas modernas de tributação representa, no essencial, aquilo que é a necessidade que o Estado tem de recurso público e, sobretudo, de recurso tributário, que é o mais barato, e aquele que garante os fluxos constantes de rédito massivo. A visão que se tinha da relação tributária e da relação financeira, que era tratada, no início do século, na base dos direitos fundamentais, dos direitos constitucionais e dos direitos resultantes, dos direitos e deveres na obrigação tributária, basta lembrar todo o trabalho da Escola Financeira e Tributarista Italiana sobre as matérias, se transformou numa visão macroeconômica, onde o cidadão não tem nenhuma importância, exceto se cumprir bem seus deveres e não resmungar demasiado. Portanto, a visão passou a ser uma visão financeira de captação de recurso público, vou dizer até estritamente financeira e economicista, em que o que interessa é o resultado final. Se o resultado final é suficiente, naquilo que são as metas de obtenção de receitas, está bom, se não está, então começam olhando para o sistema. Nesse processo, que é um processo de economização da relação jurídica tributária, continua sendo uma relação jurídica, quem sai perdendo é sempre, e necessariamente, o contribuinte. E é óbvio que, num processo em que os direitos são considerados como agredidos, temos como consequência o aumento da litigiosidade nessa relação, e, obviamente, que vai cair em cima dos tribunais, e basta olhar para os números que foram efetivamente, ou que são, ou que resultam do número de processos que aguarda a decisão, para perceber que o contribuinte não está mais aceitando, de forma pacífica, aquilo que ele considera ser violação do seu direito, está indo na justiça para obter a verdadeira, correta autolançamento, ou a correta liquidação. Isso leva, efetivamente, a uma crise dos direitos fundamentais, porque, é bom não esquecer, a propriedade é um valor defendido na Constituição, é um valor que tem valor fundamental na criação da economia de mercado, visa garantir que o elemento essencial, o fator de produção capital, contribui para a criação de riqueza sem ser agredido de forma imatura ou irracional, e, portanto, quando estamos criando imposto, estamos amputando um direito que é um direito com proteção constitucional. Esquecer isto é esquecer o fundamental da lógica do imposto. O imposto não é uma expropriação, não é uma expoliação, é o contributo ao esforço público da nossa propriedade. Ou seja, eu pago impostos com o meu dinheiro. O dinheiro tem que ser meu, antes de ser do Estado. Só é do Estado depois. Depois de eu o entregar ao Estado no cumprimento do meu dever de pagar impostos. O meu dever fundamental, no dizer do José Casal Tanabás, de Coimbra. Mas este discurso é um discurso que sai bastante prejudicado na lógica do auto-lançamento ou da auto-liquidação e, sobretudo, é um discurso que se ouve cada vez menos na lógica da tributação. Hoje em dia, o que está à volta da tributação é a obtenção de receita e essa obtenção de receita, o conflito litigioso é considerado uma externalidade negativa. na perspectiva economicista significa uma perturbação na obtenção da receita, um detalhe na lógica normal da obtenção de receita, algo que não se deve dar demasiada atenção, exceto se o custo se tornar elevado e, portanto, toda a discussão que hoje existe não é mais dos direitos dos contribuintes em relação ao poder do Estado, mas sim de se há eficácia na cobrança, se há eficácia no lançamento, se aquilo que está sendo o gasto para aferir dos litígios custa muito ou custa pouco, se interessa reprimir ou não interessa reprimir. Ou seja, há aqui uma mudança de paradigma que está toda ela concentrada numa ideia que é uma ideia de litígio que é importante e que nos vai ocupar nos próximos momentos. Ora, antes de mais, o que é que é um litígio tributário? Quais são as fontes de um litígio tributário? Se nós analisarmos as realidades, chegaremos à conclusão que os que estão aí escritos, o que eu escrevi aqui, não irão longe de esgotar aquilo que é a tipificação, vamos dizer assim, dos conflitos tributários, dos litígios tributários. Desde logo, obviamente, a interpretação das normas. a interpretação é, no essencial, feita pelo contribuinte e é por força de comando legal. Só que a administração pode ter uma interpretação diferente. E, como sou eu que faço o meu autolançamento, na perspectiva em que me coloco, na interpretação que eu faço da norma, se a administração discorda de minha interpretação, nós teremos um litígio. sabemos, e é certo, que na utilização dos elementos para a interpretação da norma, remeto para Augusto Becker, que na doutrina brasileira tem uma das melhores obras escritas sobre os elementos da interpretação, é bom também não esquecer que Alfredo Augusto Becker terminou sua vida académica divorciado do direito tributário, não é? Que acabou por considerar como um direito expurso, sentindo-se eventualmente agredido nas suas sensibilidades, que era bastante melhor do que a mera questão da discussão do dinheiro do imposto, não é? Ou do imposto em si mesmo considerado. Mas a sua obra sobre interpretação, o elemento literal, os vários graus de interpretação, é um bom referencial teórico para perceber que não é tão difícil haver uma divergência entre a interpretação do contribuinte e a interpretação da administração tributária. em última instância se há litígio alguém vai ter que resolver e essa resolução porque nunca é definitiva, porque surge em cada momento do conflito ou da forma de interpretação pode ser fonte importante de litígio tributário. Além da interpretação das normas que se aplicam aos fatos, obviamente há qualificação dos fatos, os fatos tributários. Contribuindo pode entender que aquilo não é um facto relevante do ponto de vista tributário ou é irrelevante para este imposto e não para aquele outro imposto. E a administração pode entender o contrário disso, não é? E porque entende que há um contrário nós temos um litígio e esse litígio terá que ser dirímido. Além destes dois, interpretação das normas e qualificação dos fatos, nós temos a quantificação dos fatos tributariamente relevantes. são muitos os conflitos sobre o montante a declarar. Ou seja, o lançamento foi feito corretamente, não foi feito corretamente, a alíquota emprego é a correta, a qualificação que foi feita daquele fato integra ou não aquela qualificação pautal ou outra. Essa é uma questão que efetivamente é também fonte de litígio em termos tributários. E depois, obviamente, e também os prazos para o exercício dos direitos. Temos prazo de prescrição, não temos prazo de prescrição, temos caducidade, não temos caducidade, foi cumprido o dever à obrigação acessória em tempo útil, não foi, por que razão? São questões que também são origem de litígio. Assim visto ou assim colocada a questão, eu diria, ou ousaria dizer que a questão do litígio tributário é, nesta perspectiva, uma questão exclusivamente técnica. É técnica na perspectiva dos conceitos jurídicos a aplicar e é técnica na quantificação dos fatos em relação às normas contábeis ou a aplicação das normas tributárias que falam de quantificação do imposto a pagar. Se nós conseguimos expurgar a ideia de litígio de outras considerações como seja o poder soberano, como seja o poder de modificar a norma tributária, porque obviamente o imposto só surge depois da norma, com a norma que está em vigor em cada momento, eu diria que o litígio se situa não ao nível da soberania tributária, mas ao nível da execução da norma e ao nível daquilo que é a divergência quanto ao conteúdo funcional da norma. Nesse sentido, e empregando a expressão catiana do termo, estaríamos perante uma categoria AC, ou seja, algo que podemos autonomizar da análise para estudar, rever enquanto conceito e é isso que eu proponho na metodologia que se segue para analisar o litígio tributário. Muito bem. Para que haja litígio tem que haver divergência. É claro, não há qualquer dúvida quanto a isto. Este litígio, esta divergência no Estado moderno normal é resolvido pelos tribunais que são os órgãos de soberania que têm o poder de interpretar e aplicar a norma. Mas esta não é a única forma de resolver o litígio. existem outras formas de resolver o litígio, como seja, por exemplo, as partes estarem de acordo quanto aquilo que é o correto direito a aplicar. Ou seja, é prévio à decisão judiciária ou prévio à decisão judicial. Se a administração num processo de exame ou de revisão notifica o contribuinte de que existe uma divergência, por outras palavras, os elementos que detêm são contraditórios com a declaração feita e se o contribuinte aceita que se enganou, que é um erro, um erro material, a questão se resolve fazendo um acordo de vontades. Ou seja, ambas as partes há uma correção da declaração e o litígio desaparece da ordem jurídica. Também é possível a administração equivocar-se. A ideia de que o erro é do contribuinte é, felizmente, falsa. Há erros por parte do contribuinte, há erros por parte da administração. A administração também é humana. A superioridade administrativa resulta de, por lei, ser constituída como credora. É a que vai receber o dinheiro. Mas é uma superioridade que é econômica, que é material, não é jurídica. Do ponto de vista jurídico, ambos são sujeitos da relação jurídica-tributária com o mesmo núcleo de poderes e deveres. E esta concessão, que em análise transacional seria uma posição mais-mais no sentido em que quer contribuir de que a administração estariam no mesmo posicionamento relacional, sendo que, economicamente, a administração tributária está numa posição mais-menos. A administração tributária recebe o montante, o dinheiro, e o contribuinte paga, suporta o ônus do imposto. Mas, neste pressuposto, é possível resolver o litígio por via de decisão administrativa. Ou seja, nem se quer colocar a questão à apreciação dos órgãos jurisdicionais. contribuinte reclama, a administração aceita que errou, corrige, e o litígio desaparece da ordem jurídica, segue normal a vida dos sujeitos envolvidos. se não há acordo entre as vontades e se não há decisão favorável aos interesses dos contribuintes, a questão será colocada à apreciação dos órgãos judiciais, para efeitos de apreciação do litígio. Mas esta decisão judicial faz o quê? Faz, vou voltar para trás, faz, efetivamente, a recomposição daquilo que são as fontes do litígio. Faz a interpretação das normas a aplicar, ao caso em concreto, incluindo as normas constitucionais, faz a qualificação dos fatos relevantes para efeitos tributários, faz a quantificação desses mesmos factos no caso em concreto, ou manda para rever nesse sentido o que for determinado, e verifica o cumprimento ou incumprimento dos prazos se estão cumpridos os prazos relativos ao imposto. Uma decisão judicial é a aplicação do direito aos factos. É uma aplicação da norma aplicável e da sua conformidade com a Constituição no conceito kelciano da pirâmide em que as normas supra e infra ordenadas têm que ser coerentes e têm que ser compatíveis. Em si mesmo, também, um conceito kantiano. Esta decisão judicial é a única forma de resolver o conflito tributário ou o litígio tributário. Faz algum tempo todo a gente iria dizer que a minha exposição terminaria aqui para esta parte. Só que por força de circunstâncias que têm que ver com o tempo que se... por força do excesso de questões que estão por dirimir nos tribunais e por força da pressão econômica dos agentes econômicos e dos contribuintes em particular, se começou a discutir em vários países e nomeadamente em Portugal se seria possível encontrar outras formas de resolver os litígios tributários mais expeditas, portanto, mais rápidas. E aí se começou a falar da decisão arbitral, da Constituição de árbitros para resolver. As questões que isto levanta são claramente provocantes. Provocantes e provocativas, no ver desse sentido do termo. Por quê? Bom, porque todos nós estudamos, certamente, os vossos mestres na faculdade referiram, a indisponibilidade do crédito tributário, a legalidade estrita da relação tributária e, portanto, a ideia de que é possível por via de árbitro aplicar a norma e conseguir resolver litígio é uma ideia, vou dizer, no mínimo, temerária ou aparentemente temerária. Vamos ver se é efetivamente temerária. Vou deixar por aqui porque vou aprofundar no seguimento. Lembrar só que existem outras formas no direito comparado, por exemplo, no direito norte-americano. É possível a administração tributária contribuindo nomearem um mediador que faz uma análise da situação e propõe uma apreciação dos factos para ser depois aplicada à lei. Portanto, existe mediação como forma de resolução do litígio tributário no direito dos Estados Unidos e no direito do Reino Unido. E existem soluções ou formas de resolução que eu chamei mistas porque utilizam várias destas formas. Por exemplo, mediação seguida da arbitragem ou mediação contra os factos seguido de decisão judicial relativa ao direito a aplicar. Ou outras que, efetivamente, os vários sistemas de direito comparado nos dizem que existem e que vamos analisar mais tarde ao longo desta minha exposição. Ora, muito bem, feita a provocação que é, no fundo, nós tentarmos aferir, se é possível resolver por via arbitral um litígio tributário, nós temos um conjunto de questões prévias a resolver que interessa resolver. A primeira, aquela que imediatamente ocorre, é a da indisponibilidade do crédito tributário. O que significa o quê? Bom, num conceito empírico comum, se diz que o crédito tributário surge do cruzamento entre um fato e uma norma de incidência. E surge de tal forma na ordem jurídica que nenhuma vontade pode pôr em causa essa sua existência. Quando aprofundamos o conceito, chegamos à conclusão que as razões que determinam a existência do conceito têm a ver com o quê? Têm a ver com dois princípios fundamentais do direito tributário, o princípio da legalidade e o princípio da igualdade, e que visam salvaguardar e garantir que em cada caso, em cada imposto que surge na ordem jurídica, o tratamento é idêntico, igual e respeita a norma e é obrigo do princípio da legalidade. Então, não é possível o poder tributário, seja ele originário ou derivado, esquecer a existência do imposto para os amigos e não esquecer para os inimigos, favorecer umas empresas esquecendo-se de cobrar o imposto e não esquecendo para as outras que são as amigas, as amigas esquecem aos outros não esquecem, isto seria uma violentação do conceito de tributação e o ônus que implica a tributação e seria com certeza um estado de direito frágil. Então, a indisponibilidade do crédito tributário é um corolário da aplicação de princípios fundamentais constitucionais do direito no que diz respeito à apropriação pública e que visa garantir a equidades a isonomia e, obviamente, a legalidade desta prática do conflito do imposto. Isto dito se dirá, então, bom, então não é possível a arbitragem porque, por definição, o conceito que nós temos da arbitragem é um conceito de as partes decidem o litígio entre elas. Não há uma aplicação, digamos, abstrata, independente do direito. Veremos que não é assim. E quero começar a perturbar este raciocínio chamando a atenção para aquilo a que se chama hoje as administrações modernas e participadas. o direito administrativo que é tradicionalmente um direito de aplicação do ato administrativo como o ato da autoridade que define os direitos e os deveres da parte nos termos da lei ou da norma que habilita é cada vez mais aquilo hoje que se chama na administração moderna uma administração participada. O que é que isto significa? Significa que a resolução dos problemas das pessoas não é mais uma questão exclusiva do Estado é uma questão dos vizinhos é uma questão dos moradores é uma questão dos munícipes é uma questão daqueles que têm e podem e devem participar na resolução daquelas questões e o Estado aceita e dá poderes para certas instituições nomeadamente associações assumirem responsabilidades que tradicionalmente eram exclusivas do Estado ou seja o Estado de moderno o Estado social moderno não é mais um Estado da autoridade pura é um Estado em que há um enorme empenhamento das associações cívicas das associações públicas na resolução das questões que eram tradicionalmente da administração e que passam a ser dos moradores vamos dar exemplos concretos para perceber de que é que estamos a falar criação de parque público por exemplo no meio de uma vizinhança um bairro não é? município diz não tem dinheiro e as pessoas se juntam e participam e garantem a manutenção daquele espaço público daquele jardim público isto no 1800 era impossível houve um rico qualquer que morria e deixava o dinheiro para manter o jardim ou não tinha jardim ponto final hoje em dia isto é não só possível como é desejável tem a ver com a participação dos moradores na resolução das questões fundamentais do espaço a administrar por exemplo atividades pós-escolares para as crianças aqueles de vocês que têm crianças sabem o enorme problema que é a criança depois da hora da escola quer dizer onde é que se põe a criança ou tem um pai e uma mãe bem-fazejo que aceita receber o neto em casa ou temos uma dor de cabeça para resolver bom aí a criação de atividades circunscolares é teoricamente uma obrigação do Estado Social bom teoricamente tudo é obrigação do Estado Social e nada é obrigação do Estado Social mas efetivamente quando as pessoas se organizam os pais se organizam e em colaboração com um ministério ou um município criam um espaço onde as crianças podem estar entretidas aprendendo línguas fazendo jogos estudando fazendo os deveres de casa não é? portanto e poupando esse tempo deixando que os pais possam trabalhar isto é um exemplo de participação ou de administração participada porque não é só responsabilidade do Estado ou do município é também responsabilidade dos pais que assumem responsabilidades na gestão pública e por isso é dado algum dinheiro para partilhar os custos consegue-se então atingir resultados mais conseguidos quem inventou a administração participada ou pelo menos quem escreveu primeiro sobre ela foram os alemães precisamente que passaram a chamar a atenção para que quando o Estado começa a assumir demasiadas funções começa a alargar o seu escopo da atuação tem um momento em que o critério da eficácia do dinheiro público e da alocação dos recursos tem que passar pelos seus utilizadores por aqueles que são os responsáveis pelo resultado as experiências do direito comparado ensinam que sempre que há uma instituição exclusivamente pública estou a falar exclusivamente pública sem igreja sem nada neste tipo de lógica são em regra mais dispendiosas e menos eficazes sempre que nós temos participação dos interessados dos pais ou de uma instituição religiosa com vocação para as sociedades etc temos menos custos e melhores performances melhores outputs melhores resultados dessa situação então se diz que a administração moderna é uma administração participada o que significa que se perde um modelo de ato administrativo para ter um modelo convencionado um modelo de participação do administrado na administração isto é uma tendência no direito administrativo e como vamos ver é uma dependência no caso do direito tributário então o que é que caracteriza o processo arbitral tributário vamos admitir que ele é possível quais são as questões que nós temos que resolver desde logo a questão das trita legalidades é que um processo tributário por definição sendo um imposto da aplicação de uma norma só pode funcionar se for na estrita legalidade significa expressamente não possibilidade de equidades não possibilidade de ponderação que não resulte estritamente da verificação dos fatos e da norma a aplicar esta situação é uma situação que não admite exceção e por que é que não admite exceção porque se admitisse o que estava em causa era o Estado de Direito imaginem uma situação onde o contribuinte pela sua capacidade de influenciar pela sua capacidade de alegação como via os árbitros no sentido da derrogação de uma norma ou sua não aplicação estava posta em causa a aplicação do próprio Estado de Direito significa isto que a admitir a arbitragem como o caso português ela é de estrita legalidade significa o que não é não equidades não violação de nenhum princípio ou norma por outras palavras o árbitro terá que funcionar como funciona um juiz togado com a diferença já vimos quais são as diferenças é de que tenta fazê-lo de forma cidadã sem que como vamos ver se retire o papel aos tribunais que continuam a ter um papel determinante aliás não há Estado de Direito sem tribunais como sabemos na solução portuguesa existem um ou três árbitros de acordo com uma alçada da questão ou com a vontade das partes existe a árbitro singular que vai formular a sua decisão sobre aquela matéria no caso em concreto numa até 60 mil euros pode ser o árbitro singular acima de 60 mil euros o litígio já terá que vocês terem noção o euro está aproximadamente 3 reais qualquer coisa 3,20 por aí 3,30 acima disso já vai ter que ter um um tribunal arbitral com três três árbitros ora perguntarão como é que se sabe quando é que se utiliza o tribunal arbitral ou quando é que se utiliza o judicial tem fases de utilização obrigatória do judiciário que não são ultrapassáveis já vamos ver quais são mas a criação do tribunal arbitral depende do pedido das partes as partes são obrigadas a solicitar no prazo que é o mesmo prazo da impugnação judicial a constituição do tribunal arbitral para resolver aquela questão em concreto para terem noção levantando digamos a questão o prazo máximo decisório do tribunal arbitral são seis meses ou seja nenhuma questão do tribunal arbitral pode estar por decidir mais de seis meses e até hoje todos os prazos foram cumpridos por antecipação não tem nenhum caso que tivesse demorado seis meses foram todos cumpridos por antecipação é bom de ver que o que se obtém aqui é a rapidez não é? a eficácia e obviamente também se poupam os tribunais judiciais que estão os tribunais administrativos e fiscais de Portugal que estão com milhares e milhares de processos por decidir porque é uma possibilidade física dos juízes resolverem tantas questões que têm para resolver então rega a primeira quem decide como é que se aplica o tribunal arbitral as partes as partes solicitam as duas ou só uma basta uma pode ser a administração tributária ou o contribuinte solicita a constituição do tribunal arbitral e solicita a uma instituição que se chama o centro de arbitragem administrativa que imediatamente caça o processo da administração tributária e faz constituir os árbitros para decidir esta questão os prazos para a constituição do tribunal para requerer são idênticos à impugnação judicial ou seja a parte pode optar entre impugnar para o tribunal ou solicitar a constituição do tribunal arbitral 90 dias que é o prazo geral e no caso em que não há liquidação estamos a poder oferir um benefício ou uma questão de ilegalidades que depois tem implicações noutras questões como a obtenção de fundos comunitários ou outra situação são 30 dias no caso depois do lançamento e quais são os pressupostos deste processo arbitral tributário princípios que tem que respeitar sob pena de ilegalidade da decisão tem que respeitar o contraditório ou seja as partes têm que ser ouvidas nos mesmos termos em que seriam no tribunal judicial há igualdades as partes estão como partes idênticas na relação na relação arbitral na relação de litígio a autonomia dos árbitros para a decisão que é feita nas trita legalidades não tem margem de equidade ou de não interpretação rigorosa dos factos e do direito a aplicar oralidades e mediação ou seja há uma sessão em que as partes vão argumentar uma sessão pública que é visível onde as partes vão argumentar há uma livre apreciação dos factos no sentido de que nenhum deles está condicionado por nenhum poder superior e existe a publicidade das decisões se vocês forem ao site do centro de arbitragem administrativa estão publicadas todas as decisões com toda a fundamentação todos os votos de vencido são acessíveis online 24 horas por dia e você tem acesso àquilo que é a jurisprudência se vocês quiserem da decisão ou do tribunal arbitral qual é a relação entre o tribunal arbitral e os os tribunais civis bom é que antes de ir aí aos árbitros já vou ver quem pode ser árbitro vou trabalhar a relação entre os tribunais magistratura judicial e os tribunais arbitrários desde logo se houver questão de inconstitucionalidades o tribunal arbitral pode-se pronunciar em primeira instância mas subirá necessariamente ao tribunal constitucional para ser apreciada ou seja a matéria de inconstitucionalidades a solução arbitral não esgota a interpretação da constituição feita pelo tribunal arbitral depois sempre que há uma oposição entre a jurisprudência do tribunal arbitral e a jurisprudência do tribunal central administrativo que corresponde aos tribunais regionais desembargadores ou ao supremo tribunal administrativo que responde ao tribunal de justiça aqui no caso do sistema judicial brasileiro se há oposição então há recurso obrigatório para no fundo o que? ou os tribunais judiciais modificarem a sua posição o que pode acontecer em termos teóricos ou vice-versa a decisão arbitral ser reconvertida numa decisão de acordo com a orientação jurisprudencial maioritária ou unânime dos tribunais superiores existe também a possibilidade de recurso no caso da existência de vícios formais vícios da sentença por exemplo não ter sido cumprido o contraditório a sentença não ter sido assinada coisas básicas primárias dão origem obviamente também sendo que a omissão de pronúncia ou excesso de pronúncia ou seja o tribunal pronunciar sobre questões que não foram alegadas ou não se pronunciar sobre questões que foram alegadas é um dos vícios das decisões arbitrais que é um recurso para os tribunais administrativos e fiscais que farão a sua correção e a sua alteração também a falta de fundamentação é caso de vício a violação de princípios processuais que eu falei há pouco o contraditório a publicidade etc e esta decisão tem efeito suspensivo quem é que pode ser árbitro no caso da solução portuguesa a lei fala nos técnicos de reconhecida capacidades com capacidade técnica e idoneidade moral é a expressão que está na norma não basta ser um bom tributarista tem que ser alguém que tenha a noção e tenha um passado uma reputação de credibilidades para poder no fundo fazer um exercício que é um exercício arbitral de julgamento mas mais do que isso e além disto tem que ter a lei estipula ter noção de serviço público aquilo que ele está a fazer ali não é defender o entrecizinho dos seus clientes não não é defender a situação é fazer essa coisa muito difícil que é para aqueles fatos em concreto qual é o direito que se aplica e este exercício em si mesmo considerado é um exercício complexo difícil que exige preparação e capacidades estes são os requisitos legais existe uma lista no centro administrativo centro de arbitragem administrativa com os árbitros que são árbitros oficiais portanto há um escrutínio que é feito sobre quem se candidata a ser árbitro e passa por esse escrutínio e pode ser retirado se deixar de cumprir os requisitos de idoneidade quer técnica quer moral feito também as partes podem designar árbitros a diferença é que no caso em que são designados pelas partes imediatamente tem que pagar a totalidade da taxa de justiça do custo da arbitragem incluindo a remuneração dos árbitros e é feita de acordo com uma tabela que existe o que leva a que maior parte das situações os árbitros sejam designados pela comissão administrativa a comissão arbitral que é um órgão oficial e não através do designação pelas partes quem pode ser árbitro já se disse técnicos reconhecidos juristas em regra a lei admite que possam ser não juristas em casos específicos de economia ou contabilidades mas no essencial requisito ser jurista é essencial para poder ser árbitro nos tribunais nos tribunais arbitrais idóneos e com sentido de interesse público como vos disse há pouco na prática quem é que é quem são os árbitros da comissão do centro da arbitragem muitos juízes jubilados ou aposentados do supremo tribunal administrativo portugal académicos professores universitários advogados inscritos na ordem dos advogados como especialistas em direito tributário e advogados de reconhecido critério e membros de outros tribunais arbitrais especializados na área tributária portanto a especialização é essencial quem lida com questões de arbitragem tributária tem que ser reconhecidamente um perito em matéria tributária ou seja tem que saber do que é que está falando o que é que está resolvendo em concreto o que é que se exige a imparcialidade e independência e o sigilo fiscal do que é obtido por via da sua arbitragem existem incompatibilidades claro que existem incompatibilidades estão previstas na norma nomeadamente se não é possível ser simultaneamente advogado de uma das partes e árbitro quer dizer é óbvio que não se foi advogado não pode ser árbitro se foi árbitro não pode ser advogado como é evidente nem poderia ser de outra forma isso é verdade para o caso em concreto e existe um especial dever deontológico de um árbitro quando é designado se contatou com o processo anteriormente tem que pedir escusa não pode aceitar aquela arbitragem por outras palavras o cliente vai no escritório de um advogado e lhe solicita um parecer ou uma opinião sobre aquela questão no momento seguinte no momento seguinte o este advogado é árbitro e é chamado para resolver a questão ele está deontologicamente impedido de aceitar tem que dizer eu contatei com o caso previamente tenho minha opinião formada sobre o assunto e não estou em condição de ser árbitro nesta questão com exceção de se for designado pela parte se for designado pela parte aí pode não há incompatibilidades mas para ser designado oficialmente não pode ter tido contato prévio com aquela questão e está obrigado ao sigilo fiscal penso que tem noção da importância do sigilo fiscal é que todos os dados que são obtidos por via do acesso ao processo não são divulgáveis nem utilizáveis na vida privada ou pública ou profissional do árbitro sendo crime crime penalizado com prisão na ordem jurídica portuguesa a divulgação de sigilo fiscal portanto seja por que forma for seja na forma negligente seja na forma dolosa se for dolosa é crime se for na forma negligente é contra ordenação e tem coima bem pesada incompatibilidade por conflito de interesses já expliquei o que era e existe um órgão chamado conselho de ontológico do centro da arbitragem administrativa que faz o controle destas situações ou seja se um processo chega no tribunal arbitral tem registrado como advogados um conjunto de cidadãos que lá estão esses que lá estão como advogados nunca poderão ser árbitros daquela questão se forem designados obviamente pela parte aí podem porque são árbitros da parte mas tem que manter os requisitos que aqui estão o conselho de ontológico faz a busca faz a verificação se verifica que há ilegalidades e confronta o árbitro com a situação e ao ele por auto por auto indução se retira do processo ou é pura e simplesmente demitido do processo e não pode ser árbitro e a prática e é por isso que eu chamei teoria e prática é que se isso acontece com uma vez com um árbitro dificilmente esse árbitro será chamado em casos futuros ou seja quem incumpre o dever de ontológico de imparcialidades quando é apanhado em falta não será chamado não tem sido a lei não diz que não pode ser mas a prática é que não tem sido chamado mais para as situações houve uns escritórios de advogados gente espertinha não é lá em Portugal tem gente espertinha em toda a parte do mundo não é que começaram a tentar combinar eu vou ser advogado do cara tu queres aqui meu colega de escritório fica como árbitro e tal nós temos nossa opinião formada sobre o assunto e tal tentaram a primeira vez e nunca mais foram árbitros em processo nenhum quer dizer eles estão lá existem lá na tabela mas nunca mais tiveram nenhum caso distribuído porque é a única forma de marcar uma forte posição de independência em relação à seriedade do que é exigível para situações desse tipo portanto os espertinhos desta vez não ganharam nem sempre é verdade mas nesse caso em concreto aconteceu e é verdade para tudo isto existe tem um erro desculpa a taxa de arbitragem me falhou tem um custo e curiosamente a arbitragem é mais cara que a decisão judicial ou seja o que se paga de taxa de justiça para fazer a arbitragem a arbitragem é mais cara que recorrer aos tribunais mas quando falamos de economia há uma expressão econômica que é cost opportunity e que tem a ver com o timing das decisões de investimento com o timing das decisões de comprar ou vender de reformular ou não reformular e qualquer empresário que se preze sabe que o custo da oportunidade é de longe das coisas mais importantes para quem está fazendo riqueza ou para quem está fazendo economia no caso da arbitragem há uma garantia que aquela questão será resolvida no prazo máximo de seis meses eu tenho processos sei de processos nos tribunais fiscais portugueses estão lá há 14 anos ao fim de 14 anos o contribuinte até pode ter razão já não tem nenhuma utilidade objetiva a própria administração também não tem nenhuma utilidade objetiva e a culpa é de quem? não é de ninguém a culpa é do excesso de casos que existem da dificuldade do excesso de processos distribuídos para os magistrados e que o sistema entupiu não tem como funcionar então nesta lógica o que acontece é que tem muito empresário que prefere pagar um pouco mais as custas judiciais a taxa de arbitragem no tribunal do arbitrário para ter uma decisão rápida sim ou não ele fica sabendo qual é o direito a aplicar fica sabendo qual é a sua situação e segue em frente do que esperar pela verdadeira vou-lhe chamar uma justiça mais completa eventualmente mais digamos com outra dignidade mas que o tempo que demora digamos põe em causa a própria noção de justiça não sei se sabem que os tribunais portugueses o Estado português tem um fundo especial no Ministério da Fazenda que é para pagar indemnizações ao Tribunal dos Direitos Humanos Europeu porque está o tempo todo incumprindo o prazo razoável da justiça o prazo razoável da justiça no Tribunal Europeu andava entre 3 e 5 anos é o máximo que eles entendem que existe ou que deverá ser admissível passando pelas 3 instâncias primeira instância segunda instância terceira instância o Estado português é um dos campeões do pagamento tem já um fundo especial no Ministério da Fazenda para pagar a indemnização aos cidadãos que reclamam no Tribunal Europeu está o tempo todo sendo condenado para o Tribunal Europeu e ainda é um dinheirinho bom porque às vezes a causa vamos supor que a causa são 10 mil euros e a indemnização pode chegar aos 8, 10 às vezes 15 mil euros de indemnização pelo atraso na justiça então quase que há gente que está torcendo para que demore porque vai perder a causa mas ganha a indemnização pelo atraso porque tem direito à indemnização mesmo quando perdes porque o que está em causa é o dano no atraso da justiça não é a causa em si mesmo considerada ou ganho de causa em termos normais ora bem nesta lógica na relação eficácia a custo os tribunais arbitrais têm feito um bom percurso e têm conseguido dar resposta às necessidades da celeridade da justiça portanto para o empresário quando precisa de uma decisão rápida sobre uma questão é mais eficaz ir para o tribunal arbitral do que esperar pela decisão judiciária tem um limite são os 10 milhões de euros ou seja mais de 10 milhões de euros a administração não aceita que seja resolvida pelo tribunal arbitral tem que ir ao tribunal ao tribunal judicial tribunal administrativo e fiscal porque entendes que aí digamos é o limite para uma decisão de caráter arbitral eu espero eu espero estar a ser coerentes na minha exposição e não estar a ser excessivamente maçador porque isto para mim é sempre no diálogo quando se faz um diálogo entre o expositor e quem ouve o expositor está falando do que conhece e portanto para ele é claro vocês estão ouvindo provavelmente isto pela primeira vez nem sequer vos passou pela cabeça que isso pudesse existir portanto eu estou-vos falando de um ET não é? ou quase não é? só que não estamos vendo esse ET não é? portanto eu espero mas espero também que no final tenhamos um tempo para poder conversar um pouco enfim penso que temos algum estamos ainda com algum tempo dizer-vos que no direito comparado os Estados Unidos o Reino Unido a França a Itália e a Espanha não têm tribunais arbitrais mas têm soluções arbitrais em determinada fase do processo decisório tributário os Estados Unidos é talvez a mais completa porque tem tudo tem mediação arbitragem decisão paritária tem tudo e utiliza com frequência e resolve grande parte dos conflitos nessa base a raciocínio é o seguinte a dificuldade da precisão do direito é um custo grave para a economia quanto mais rápido você resolver mais depressa a economia fica funcionando é bom não esquecer que a economia eu sempre digo isto aos meus alunos sempre os maço com estas coisas básicas mas que são importantes recordar não há riqueza sem três fatores de produção que são recordando os meios naturais o capital e o trabalho é o que é necessário para criar riqueza se eu tenho meu capital empatado num leitígio tributário tenho minha garantia aguentando anos a fio eu não estou utilizando meu capital para criar riqueza estou para aguentar uma situação que é uma situação de conflito o conflito é negativo para a economia e é por isso que a justiça é fundamental e é por isso que a celeridade é fundamental na justiça me dizem eu também aprendi meu avô era juiz ele sempre me dizia Vasco e uma das razões porque eu estou em direito meu pai é engenheiro naval então vejam que estou em direito por causa do meu avô me contaminou e ele sempre me dizia Vasco muito rápido não é justo porque nós temos que mastigar o processo temos que o digerir ele era criminalista nós temos que sentir o pulsar do processo então a decisão só pode ser rápida quando é flagrante de ilito você é apanhado em flagrante de ilito é condenado e acabou agora tudo quando não seja flagrante de ilito você tem que mastigar você tem que entender tem que ver os contornos há culpabilidades dizia-me isto quando eu era criança quando somos moços a justiça é um conceito vago ou é ou não é é como no colégio a gente ou dá tabef ou leva tabef a justiça é isso não tem intermediação nem mediação mas para dizer que efetivamente os Estados Unidos são muito preocupados com as celeridades nesse aspecto e estas soluções estão no direito dos Estados Unidos também no Reino Unido é possível em determinadas fases do processo mediante aquilo que se chama uma solução tipo arbitral sanar a questão acordar quanto aos fatos e acordar quanto ao direito e quanto ao montante a pagar antes de ir para a decisão judicial é possível fazê-lo também no Reino Unido a França faz também na fase inspetiva uma solução semelhante que é quando o inspetor dos impostos propõe uma solução ao contribuinte o inspetor dos impostos em França é uma figura interessante que se convida para beber café em casa do contribuinte é mais ou menos assim portanto ele telefona ou manda uma carta dizendo é minha intenção visitá-lo tal dia diga se está ou não está para eu saber se esse ou outro dia qualquer e aparece em casa da pessoa nunca vão sozinhos vão sempre dois por razões de segurança e de credibilidade do ato sentam e já levam o trabalho todo preparado só declarou 30 mil euros o ano passado sua conta movimentou 300 mil me explica como é que você fez esse milagre aí de ter ganho 30 mil ter movimentado 300 mil tem uma tia que faleceu deixou para você é fundo próprio me contes e a partir daí se inicia um diálogo entre o inspetor e os contribuintes em que o inspetor já leva uma proposta e diz mais ou menos isso eu estive analisando as fontes do seu rendimento e tal se se esqueceu de declarar esta e aquela fonte de rendimento essa vamos considerar na totalidade pois tem aqui uns investimentos liberatórios e eles vamos esquecer 100 mil para você está bom? e a proposta é feita por escrito se o contribuinte aceita assina essa ata vai para a administração e é feita a liquidação nos termos em que estão acordados estamos a discutir fatos não estamos a discutir direito estamos a fazer a qualificação dos fatos lembram lá atrás quando eu falei estamos a fazer a qualificação dos fatos e funciona muitíssimo bem ainda assim há muito litígio dos tribunais franceses também são dos que estão mais atrasados mas imaginem que não havia resolução nestes termos imaginem quanto seria o pandemónio dos tribunais franceses que já são dos mais atrasados da Europa também em Itália existe um sistema semelhante que se chama as atas de conciliazione são chamados os contribuintes e se acordam nos fatos quanto é que você ganhou ao certo? qual é o preço de transferência que você está utilizando? se acordam os fatos e o direito resulta depois naturalmente da aplicação aos fatos se o contribuinte for inteligente negocia essa parte no sentido de acordar em relação às realidades porque sabemos que muitas vezes é muito difícil ver qual é a realidade é que a riqueza a semelhança da vida tem essa circunstância de ser sempre passado nós temos sempre só passado ao futuro o presente é etéreo está sempre passando não tem mais como na tributação isto é muito verdadeiro o ato feito os campos em dinheiro feito ali eu vou ali ter com o Camelot qualquer compro qualquer coisa esse ato só tem aquele látimo que é o látimo em que eu lhe ponho a mão e ele me dá a merca a partir daí desapareceu ou tem um fiscal presenciano ou não tem como ir atrás disso aí quer dizer é muito difícil a vida aí é difícil a concepção resolver com bom senso é uma forma importante de resolver sem massacrar o judiciário e também em Espanha existe um sistema semelhante a este quais são as conclusões finais que eu queria trazer para a vossa ponderação como fenómeno como eu digo provocativo que vem pôr em causa os nossos conceitos formativos que vem questionar no bom sentido no sentido positivo de os consolidar e de nos desafiar era que a solução arbitral de distrita legalidade é possível se for distrita a legalidade que ela é rápida e eficaz rápida seguramente eficaz também porque sana digamos o conflito do sistema jurídico necessita de operadores qualificados técnica e moralmente e eu reforço esse aspecto porque não basta ser tecnicamente bom se tem que ser moralmente bom e é complementada a justiça togada que permanece como pilar do Estado de Direito ou seja o tribunal arbitral não visa substituir os tribunais visa ajudar os tribunais a resolver questões que são resolúveis por vontade das partes na lógica da estrita aplicação da legalidade é esta a mensagem que eu queria deixar penso que é a mais importante de todas ou seja não há aqui uma desautorização dos tribunais já vos disse as circunstâncias em que é obrigatório recorrer aos tribunais inconstitucionalidade oposição à jurisprudência dos tribunais superiores portanto mantém-se uma coerência do sistema mas garante-se uma celeridade na aplicação e na sanação do litígio que para o agente econômico é essencial costuma-se dizer que um empresário satisfeito é um empresário que ganha dinheiro mas que ganha dinheiro sem demasiada complicação tem muita complicação prefere ganhar dinheiro fácil no outro lado qualquer e acreditem que países a querer empresários para pôr lá dinheiro são todos os do mundo todos são concorrentes de todos e não perceber isso é não perceber digamos o que é o mundo moderno e o mundo globalizado muito obrigado pela vossa atenção espero à vossa disposição para questões queiram colocar se for coisa e muito obrigado e agradecer ao professor Vasco Branco Guimarães que nos brindou com a magnífica palestra nos trouxe a experiência portuguesa e europeia e com certeza lançou luzes para semeando aqui no direito brasileiro essa experiência também da arbitragem que ainda está engatinhando eu gostaria de passar as mãos do nosso ambiente conferencista uma modesta recordação da nossa escola e da sua passagem aqui nós faremos um intervalo de 30 minutos e aí e aí e aí Obrigado.